Olá meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago, o videozinho de hoje aí eu quero conversar com vocês se vale a pena jogar Moonline agora em 2024, comecinho de 2025, etc. Se o jogo tá bacana, né? Mesmo falando sobre servidor oficial, falando sobre o servidor private season alta, serviço alta, servidor private season baixa também, servidores custom, etc, né? O que que eu acho, qual a projeção para 2025, 2026 aí, se o jogo tá bacana, se o jogo não tá bacana, eu tô com uma ideia bastante aí sobre servidores de season alta private e também sobre o GMO, tá? Que eu acho que é o foco hoje da rapaziada, é onde tá bem hypado aí na comunidade de Moonline. Mas antes, aquela vinhetinha pra vocês. E rapaziadinha, hoje eu sou staff na Real Games, tá? Eu trabalho no Real Mo, sou manager no Real Mo, nós vemos uma tendência aí, a rapaziada hoje em dia ela gosta mais aí de servidores médium hard, né? Servidores que tem uma dificuldade para poder jogar, para craftar itens, para ficar mais forte. Hoje você percebe que se você, por exemplo, né? Muitos players hoje gostam de um servidor que você coloca um pouquinho de dinheiro no servidor e você é um pouquinho mais forte, você se sente melhor, né? Eu gosto muito de falar, por exemplo, que o GMO hoje é um jogo para satisfazer ego, né? É um jogo para satisfazer ego. E hoje muito private server também é para isso, principalmente com eventos de PVP, onde a guild dominante sempre vai tirar sarro da guild que perdeu, isso é normal até em seasons mais baixas. Mas eu percebo que a tendência hoje de Moonline em 2024, né? finalzinho de 2024, são servidores médium hard ou servidores hard, né? Servidores easy, né? Aqueles servidores famosos que o player só quer sentar na gelatina, com NPC maluco, onde em duas semanas o cara já tá full. Cara, esse player ele entra no servidor, ele joga um, dois meses e sai fora do servidor, porque ele não cria vínculos com o servidor, ele não cria vínculos com a administração do servidor, ele não cria vínculos vínculos com a própria guild, né? Ele não cria uma guild, ele não tem vínculo, se ele parar, simplesmente ele parou, ele não cria vínculo com o próprio PVP do jogo, o PVM do jogo, ele não cria vínculo com nada, ele não tá nem aí pra nada naquele servidor, é só mais um servidor. Ele para de jogar esse servidor, procura outro servidor easy e começa a jogar nesse servidor também. Então hoje, pra mim, a tendência de servidores de season alta são servidores médium hard, onde o player tem a dificuldade, ele sente a dificuldade de craftar itens, de ter asas, de ter sets, ele sente a dificuldade pra upar, ele sente a dificuldade no PVP, onde o cara tá muito forte, então ele busca sempre estar mais forte pra poder conseguir competir com aquele cara. Então você cria um sentimento, né? Uma rivalidade dentro do jogo, e você acaba criando vínculos com aquele servidor, né? Então fica a dica pra você, vai buscar um servidor de season alta, busque um servidor que seja médium hard, que você percebe que o servidor também tá nativo há muito tempo, o que a gente mais vê no mercado hoje são servidores que abrem, passam um, dois, três meses, às vezes porque simplesmente a proposta não deu certo, ele vai falir, ou simplesmente o cara fecha, ele farmou já um dinheiro da rapaziada em eventos cacher que ele fez ali, ele farmou um dinheiro, ele cata aquele dinheiro, daqui dois, três meses ele abre um servidor com outro nome. Vou dar exemplo do RealMook, já está nativo há quatro anos, velho, agora em julho fizemos o aniversário de quatro anos, é muito tempo, tem players que estão aqui com a gente desde o comecinho do servidor, olha só que loucura, mano. A gente que está com a gente aqui, então procure servidores que são estáveis, né? Que estão há bastante tempo no mercado, que você sabe que tem uma fanbase enorme, por exemplo, o RealMook tem mais de 12 mil players lá no Discord, é, mano, dificilmente você vai encontrar um servidor de Discord com tudo isso de gente, então é gente pra caramba, velho, então procure sempre o certo de você vai querer investir seu dinheiro ou investir o seu tempo, né? E nada mais justo de começar o RealMook agora, nesse final de semana, porque vai começar aí o evento de Halloween, o evento de XP, o evento do buffzinho, onde vai nascer um bichinho no chão e a galera mata esse bichinho, você vai ganhar um buff que você buffa o coleguinha, esse carinha, basta ter aquele buff também que dá mais XP e ele buffa outro coleguinha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo, é uma mecânica bem divertida aí, tá? Então, busquem esse tipo de servidor. Hoje também temos muitos players que gostam de jogar o GMO simplesmente pelo motivo da dificuldade do jogo ou pelo fato do servidor ser oficial, né? Isso traz muito player, isso traz muito valor pra um jogo, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de Tibia, o Tibia ser um servidor oficial tem uma fanbase enorme, mas os host server, os servidores privados de Tibia, também tem muita gente jogando, porque é mais fácil e etc, mas isso não tira o brilho do servidor oficial, né? Porque por mais que seja muito difícil, a gente vê muito no GMO uma parada seguinte, tem um cara muito forte, né, no rank lá, tá nos tops do rank, e tem um carinha nível 800, e às vezes aquele carinha de nível 800, né, o último max level no GMO, o último max level no Moonline já foi anunciado o max level 1700, mas você vê o carinha nível 800 que ele nunca vai sair daquilo, mas aquele carinha só quer jogar o Moonline, cara, e ele quer jogar o servidor oficial e ponto. Você não vai colocar nada na cabeça desse cara que faça ele mudar pra ele jogar um servidor private, um servidor pirata, ele quer jogar o servidor oficial. Então, nada coloca, é a mesma coisa no Tibia, cara. Mas nós sabemos que é impossível ser o top 1 do servidor, é impossível ser forte no servidor por causa das guilds dominantes, etc, né? E, pô, quem conhece o universo de Tibia, por exemplo, sabe, o próprio jogo que chegou agora, Tronion Liberty, também tá desse mesmo jeito, né? As guilds dominantes não deixam nem os players entrar nos mapas, etc, no Moonline não seria diferente, cara. O jogo tem a galera muito forte lá, que tá muito lá na frente, mas também tem a galerinha que só quer jogar, e não tá errado. Eu vejo sempre uma briga aí, o cara do GMO, ah, você tá jogando piratinha, não sei o quê. Cara, o cara curte aquilo, às vezes o cara quer um servidor, onde ele não precisa gastar um rim, deixar um carro zero quilômetro, pra poder ser competitivo no PVP, né? Ou pra poder colocar uma PTzinha própria num spot de Elite, né? O cara não quer gastar 100 mil reais pra poder montar uma PTzinha pra ir farmar a pena de Uriel no spot de Elite e ainda morrer, né? O cara só quer gastar, sei lá, seus 5 mil reais aí numa PTzinha inteira, 10 mil reais que seja, cara, eu acho que é 10% do valor de uma PT bacana no GMO, né? E nem uma PT forte, tá? E nem uma PT forte no GMO. E, cara, é uma loucura falar sobre isso, né? Então, hoje, em 2024, eu acho que, cara, Moonline tá muito hypado. Se você abrir as lives aí dos servidores asiáticos, né? Por exemplo, os tailandeses, os vietnamitas, tem muita gente na live. Esses dias a gente abriu, eu tava em live vendo outra live e tinha, se não me engano, umas 400 pessoas na live do cara, né? Jogando Speed Server. Cara, é muita gente, cara. É muita gente que esses asiáticos estão colocando. Então, Moonline tá muito hypado lá na Ásia. Então, eu espero que seja, venha Season 20, Season 21, Season 22. Acho que o Moonline tá muito longe de falar ali, principalmente o servidor oficial e principalmente os private servers que hoje estão bem feitos com staffs competentes, né? Pô, eu vou dar um exemplo sobre essa questão que a gente falou. Olha aqui, dificilmente você vai encontrar um private server que faça uma página, um bannerzinho, pra poder falar que vai chegar o evento de Halloween, por exemplo. Dia 25 do 10 até o 8 do 11 vai chegar o evento, que vai ter evento de XP, Craft e tal. Se você clicar aqui do lado, é que tá atrás da webcam aqui. Vai ter mecânicas especiais no evento, né? Como, por exemplo... Calma, vamos abrir, servidor. Como, por exemplo, essas mecânicas vão chegar. Por exemplo, doces ou travessuras, né? Onde você vai usar um cupomzinho, vai ganhar um ringue de transformação. Farm de arrepiar, onde você vai pegar, por exemplo, Halloween Box. Vai evoluindo as Halloween Box. Aqui também tem Halloween Box, cara. É um eventinho da... Olha só, um passo de batalha, todo feito pelo servidor, cara. Halloween Box e Halloween Ticket também vai ter no servidor. Então, você tem um servidor, cara, que ele tá realmente querendo... Tá trazendo pra você desenvolvedor de ponta, influenciadores de ponta, né? Streamers de ponta, youtubers de ponta. Tá trazendo devs de ponta, foi o que eu falei. Vai tá trazendo ADM de ponta. Mano, tem tudo do bala e do melhor. Então, procura esse tipo de servidor, tá? Por exemplo, Halloween Box, Halloween Box e tal. Cara, evento de Halloween Ticket. Tem eventinho de roleta dimensional também, cara. Tá muito top a roleta dimensional. Então, eu vejo hoje muita gente sendo randolinha na hora que vai procurar um servidor. Ah, vou procurar um servidor só pra mim e me divertir. Ó, nesse momento tem 8 mil players online. Vou procurar um servidor só pra me divertir. Cara, procura esse tipo de servidor. Olha aí, procura esse tipo de servidor. Se você for hoje, nesse momento, nas nossas lives do YouTube, temos streamers online, nesse momento ali, fazendo live. E se você for ver o chat desses youtubers, é uma imposição minha ou o Hotis tá dançando na live? Ah, não. É... Cara, são gente real. Tem ali, sei lá, suas 20, 30 pessoas na live. Não tem bot. Não tem bot na live. Às vezes você entra na live aí dos outros servidores aí que tão colocando a galera na live. Tem lá 100 pessoas na live. Se você manda um oi no chat, nem o youtuber responde. E o chat é um deserto. Fica ali 20 minutos sem ter nenhum oi, nenhuma interação no chat. Como que tem 90 pessoas na sua live se o chat não interage? Ou você é um péssimo streamer, ou tem alguma gambiarra aí, tem algum cambalacho. Aqui no Realmu, cara, são a galera real ali assistindo a live da rapaziada. Tem dev, a galera tá cuidando do servidor e tal. Pô, olha só o eventinho de roletinha bacana, né? Dando premiações aí. Ah, pô, mas esse é o evento Pay to Win. Cara, muita galera farma itens no jogo, vende dentro do jogo por WCoin. Tem WCoin estocado porque fez aí, brincou free to play e conseguiu esses itens. A galera assiste a live dos streamers, farma Goblin Point, pega TCA, vende o TCA. Então a galera vai farmando. Então tem como ter WCoin aqui no Realmu de forma free to play. É só jogar, só brincar mesmo, tá? E etc, cara. O Realmu também, né? Ele também te dá ali, por exemplo, o evento de... A questão do Journey, onde você vai brincando no servidor ali. E você vai ganhando itens de acordo com o level que você vai conquistando, né? Então você vai ganhando prêmios, VIPzinhos, tickets de Broodcastle, Ball, a Galinha Evoluída de 30 dias, né? O Tibeto você também ganha, o Wizard Ring de 30 dias. Tudo pra facilitar a sua progressão ali no início, né? Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos a Dashboard. Cadê a Dashboard do Realmu? Essa daqui? Não, calma aí. Essa daqui é a Dashboard. Nós temos a Dashboard do Realmu aqui no cantinho. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Hoje no Realmu tem a Dashboard, onde ela mostra ali os eventos. A Dashboard foi feita, cara. O tanto de Private Server que tem, tá que mais aqui. Não tá escrito, cara. Tá escrito. Então, por exemplo, vai ter o Broodcastle daqui a 18 minutos. Tem a invasão do Tigrinho também. O Tigrinho da Rude, né? É, o Tigrinho aqui tá pagando, cara. Tem a invasão do Tigrinho aqui. Você consegue ver todos os eventos que vão começar. Você pode colocar também pra te dar notificações, etc. Então isso aqui tá muito bacana, tá? Isso aqui tá muito top aí. Cara, vocês vão curtir demais. Então fica aí a minha sugestão, né? Pra quem quer jogar o Muzinho. E falando sobre o assunto, né? Do vídeo mesmo. Se vale a pena jogar o Muzinho online em 2024. Cara, eu nunca vi um jogo tão hypado. Eu vou mostrar pra vocês como é que está o servidor oficial nesse exato momento aqui. Como é que tá o servidor oficial. E depois a gente troca uma ideia, por exemplo, sobre Realmu aí. Ou sobre Private no geral, tá? Estou abrindo o launcher aqui do servidor oficial, tá? Estou abrindo o launcher. Deixa eu só colocar aqui no modo monitor pra vocês estarem uma olhada. Está querendo caixar no Muzinho online e economizar um pouco? Acesse já a nossa loja de Wcoins. Aproveite as melhores condições e pagamento facilitado. Loja.mundo.gmo.com.br Bom, eu sei que muita gente que vê a tela de seleção de servidores do GMO, né? Por exemplo, Hellheim lotadaço, mano. Filas aqui beiram aí 10, 11 horas pra poder lotar. Pra poder logar. Alfheim lotadaço. Medigard lotadaço. Arcadia lotadaço. Freezy lotadaço. Nidavellir, Idalir, Niflheim, Yotunheim, Noatun. Eu sei que vocês vão falar uma palavra que, cara, eu vou refutar ela já já. É todo mundo logando 50 contas. É todo mundo logando 50 contas. Aqui também é todo mundo logando 50 contas. Aqui também é todo mundo logando 50 contas. Bom, eu tenho uma enquete aqui no meu canal do YouTube. Onde fala assim. Quantos ACC's a comunidade loga em média? 50% da comunidade loga de 1 a 5 contas. Você aí no seu servidor pirata, né? De Cisum de 19. Eu duvido você logar 50 contas sem Switch Scroll e sem patch anti-lag. No GMO não existe patch anti-lag. No GMO não existe Switch Scroll, tá? De graça. Switch Scroll custa 70 reais um mês, tá? Só o Switch Scroll ali. Então, eu duvido muito que você consiga logar aí suas 30 contas com esse PC que você tem. E você acha que todo mundo no GMO tem um PC de última geração? Não é todo mundo que tem, cara. A galera tem um PCzinho mais pé no chão. A galera tem um PCzinho mais humilde. Não é todo mundo que tem um PC que consegue logar aí 10 contas, por exemplo. Se a gente colocar aqui, ó. Mais de 75% dos players, ou muito mais. Quase 80% dos players do GMO estão logando no máximo até 10 contas, cara. Ninguém tá logando a quantidade absurda de contas que você acha. Existe gente logando muita conta usando o Riva Turner, etc. Sim, mas isso você inutiliza o PC. Você não consegue usar o PC por mais nada. E ninguém, nem todo mundo tem 2, 3, 4 PCs igual você. Então, essa falácia de que a galera do GMO tá logando 30, 40 contas. Mano, isso é coisa da sua cabeça. Isso é loucura, né? Isso é loucura que você tá inventando aí. Então, hoje, em pleno 2024, cara, o GMO tá muito cheio. Ele tá bem hypado. Tem muita gente, né? Eu, particularmente, jogo aqui no servidor Midgard e não troco ele por nada. Por mais que ele esteja lotadaço, lotadaço, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Hoje, em 2024, se você quiser jogar um servidor, recomendo muito você jogar o GMO. Recomendo muito você jogar o GMO. Tem muita gente que tá aí no GMO porque é o servidor oficial, porque você tem a nostalgia de estar jogando o servidor da Ibizem. Por mais que hoje ele seja muito caro, muito difícil de chegar no endgame. Tem toda essa mágica dele ser um servidor oficial. Mas, ao mesmo tempo, também convido você que não quer gastar um rim, não quer deixar um carro pra poder fazer uma PT competitiva. Venha jogar o RealMu. Por N motivos. Eu mostrei pra vocês ali. A galera trabalha muito bem no site, né? A galera tem o desenvolvimento ali de eventos no site bem elaborados. Esses eventos vêm pro jogo. A galera tem o Discord de hoje com mais de 12 mil pessoas no Discord. É muito difícil você ter um servidor que tenha realmente. Muitos servidores colocam ali na página. Quem tem 5, 6, 7 mil pessoas online. Mas não tem tudo isso. Mas se você está no Discord dos caras, tem 200 pessoas no Discord dos caras. Então, aquele site ali é multiplicador, mano. Tem um multiplicador de quantas pessoas tem online, tá? Não é real. E também tem a questão, como eu falei pra vocês. Eu acho que eu falei, que eu já tentei regravar esse vídeo duas vezes. Não sei o que eu ia falar pra vocês nesse vídeo aqui sobre a questão do próprio player, né? Cara, busquem servidores no Medium Hard, porque você vai encontrar muito player que é fiel ao jogo. Que é fiel à staff do jogo. Que é fiel à guild. Que ele tem um vínculo com aquele servidor. Se você for buscar qualquer servidor randola por aí, servidor easy, etc. Mano, o cara vai jogar o servidor. Dois meses depois ele quitou, foi pro próximo. Cara, em live, em live. Eu tava fazendo live no TikTok. Eu parei de fazer live no TikTok. Porque vi um monte de cara falando na minha live com orgulho. Que já jogou mais de 50 servidores. Cara, tu tem orgulho disso? Já ter jogado mais de 50 servidores? Ou seja, tu foi um randola em todos, cara. Tu nunca foi competitivo em nenhum. Tu nunca foi conhecido em nenhum. Você acha que foi conhecido. Nem a staff te conhece. Ninguém te conhece naquele servidor. Você é só mais um. Só mais um. Né? Ele nunca foi forte em nenhum. Nunca teve um sentimento por nenhum servidor, etc. Então fica aí a dica pra vocês. Quer jogar um servidor de qualidade? Vem jogar o RealMu. Vai jogar o GMO, né? Tem também muitos servidores de Season 1 baixa pra vocês jogarem. Mas é isso aí. MonLine vai funcionar em 2025, cara? Eu acho que vai funcionar muito bem. Eu acho que em 2026, 2027, 2028. Porque a gente vê ali, por exemplo, nas lives lá na Coreia. Ou lá na Coreia. É na Coreia também. Lives batendo 300, 400 pessoas. A gente vê as lives dos youtubers latinos aqui batendo 90, 100 pessoas. As minhas lives às vezes também pegam 100. 200 pessoas. Já consegui colocar em live no GMO, cara. É, mano. Já coloquei 200 pessoas em live. Então a gente vê essas loucuras aí. Tem uma fanbase muito bacana. Nunca vai ser um jogo hypadaço igual muitos jogos por aí. Mas tem constantes atualizações. Eu sei que o jogo mudou muito. Mas a gente gosta dessa porcaria que ele virou, cara. Querendo ou não, a gente ama isso daqui. Tá bom? Então fica aí um videozinho de debate aí. Sobre se vale a pena ou não jogar MUA. Minha opinião sobre isso daí. Não caem muitas conversas, tá? De streamers e youtubers por aí. Por exemplo, a streamer de privê de server que fica falando. É loucura. Você jogou o GMO. É loucura. Cara, não é loucura. Nossa, é o visor oficial. Muita gente curte. Olha o tanto de gente que tem. Acabei de mostrar pra você. Não são pessoas logando 10, 15, 20 contas. A galera nem tem PC pra isso, cara. Eu duvido que você que tá fazendo vídeos aí tenha PC pra logar mais que 5 contas aqui no GMO. Tu não tem, cara. Tu não tem. Então para de inventar abobrinha pra lá e pra cá. Para de inventar abobrinha pra lá e pra cá. E também a galera do GMO que fica reclamando do private server, né? Se vocês forem prestar atenção, cara. Existem mais players jogando private server no geral, no contexto geral, do que aqui no GMO. Obviamente não existe um private server que tenha a mesma quantidade de gente online do que tem no GMO nesse exato momento. Mas a gente tem muito private server hypado. E se você for juntar todos os private servers e somarem. Mano, tem muito mais players do que no GMO, cara. A gente vai falar igual o Hugo e eu falo. Infinito mais um, cara. É uma loucura aí, mano. Tem muita gente jogando private server. E MUzinho é MUzinho, né, cara? MU é MU. Por mais que muita gente não goste das mudanças que o jogo virou, né? Por exemplo, a nova árvore de habilidade do CTRL-J, né? Que acabou de chegar pra gente aí onde você monta suas cartinhas, né? Por exemplo, uma cartinha de Critical Damage, cartinha de CRL e tal. Tá montando sua build por cartinhas, né? Uma loucura essa build nova aqui, né? Olha só que bacana que dá pra fazer. Mudou muita coisa do jogo, mano. Mudou muita coisa. Agora pra entrar em eventos, aperta o CTRL-T ali. Olha que docuza. O jogo tá bem diferente. Já foi um dia. E isso é bom. Isso é bom. No final de que o jogo tá sendo consentimento atualizado. Eu sei que você randola vai falar que o melhor mod season 2. E, cara, some daqui. Vai lá jogar seu mod season 2. Se você quer jogar coisa velha, compra um fusca, né? Vai morar numa casa feita de madeira, né? Compra um fusquinha pra você. Compra um cavalo e uma charrete. Vai andar de cavalo e charrete, né? Compra um toca-fita, né? Compra um toca-fita pra você. Compra um... Nem iPhone, né? Compra um Nokia tijolão também pra você mandar seus SMS, né? Sai do WhatsApp, vai mandar SMS. Sei nem o que você tá fazendo aqui no YouTube, né? Sai do YouTube, cara. Sai do YouTube, né? Vai, vai... Sei lá, vai ver TV de tubo. Compra TV de tubo lá. Vai assistir Celso Portioli, né? Eu ia falar Silvio Santos, mas Silvio Santos não tá mais aí. É. Vou fazer o que que tem, mano. O que que tem aí. Mano, eu quero ver atualização, cara. O jogo vai constantemente atualizando. Se você quer jogar coisa velha, curte coisas velhas na sua vida. Eu sei que o sentimento da nostalgia, ele é grande. Ele bate grande. Mas dificilmente você consegue competir com algo que tá constantemente atualizando, né? World of Warcraft atualizando. Tibia tá atualizando. Todos os jogos vão atualizando, trazendo mapa, trazendo mecânicas novas. Só o Mook não pode, né? O Mook não pode. O Mook você quer ver aquele Mook porcaria de antes que tava no beta. Aquela bosta feia lá. Boa, rapaziadinha. Não esquece de deixar o like pra gente. Deixa aquele likeão aí. Dá uma fortalecida aí pra gente, gente. Por isso é muito da sua ajuda, tá? Eu sei que esse vídeo aqui, eu queria falar uma coisa. Acabei falando outra coisa. Isso aqui é bacana porque a gente troca ideias sobre isso aqui em live, né? A gente troca ideias sobre isso aqui em live. É bacana. Mas isso aí. O Muzinho tá aí pra todos, né? Existe Mook pra todos os gostos. Abração. Fique com Deus. E não caia nas tretinhas aí no YouTube não, mano. Eu tô vendo umas tretas aí recentes aí de YouTuber brigando com outro e tal. Mano, isso é besteira, velho. Tem público pra todo mundo. Por GMO, por Prevade. Prevade de Season Baixa. Prevade de Season Alto. Com reset, sem reset, custom, sem custo, com set do Goku, com set do Michael Jackson. Mano, tem pra todo mundo, velho. Tem pra todo mundo, tá bom? Um abração. Fique com Deus. Até a próxima. Fui.